Item 13. Processo 48.500.0057.14.2017.56, que trata de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela empresa de energia São Manuel, a ESM, em face de decisão do operador nacional do sistema elétrico, com vistas da suspensão de pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão referente à usina hidrelétrica São Manuel. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia, e informa que para o item há um pedido de sustentação oral. A AHS São Manuel possui quatro unidades geradoras de 175 MW de potência instalada, totalizando 700 MW de capacidade instalada, enquanto sem fase avançada de construção no curso médio do rio Telespires, localizado nos municípios de Jacareacanga e Paranaíta, divisas nos estados do Pará e do Mato Grosso. A data fixada para a primeira sincronização à rede básica e para entrar na operação comercial da unidade geradora número 1, foram respectivamente fixadas em 6 de outubro de 2017 e 16 de outubro de 2017. A requerente afirma que, por motivos à lei de sua vontade, não conseguirá realizar o previsto nas atas aprazadas, quer dizer, não realizou, e em fase do exposto requer a suspensão cautelar do pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão EUSH, até que este se opere, de fato, à sincronização à rede básica da unidade geradora 1. Em 30 de outubro de 2017, o processo foi distribuído ao relatório. Convido a senhora Letícia Mitty Yamashita V, representante da EDP Energia do Brasil, para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia a todos. Este é um processo de São Manuel, envolvendo o uso do sistema. Como já foi dito aqui, São Manuel foi uma usina objeto do leilão A-5, em 2013. O CCAR vai ter início a partir de maio do ano que vem. Ela conta com quatro unidades geradoras, com capacidade total de 700 megawatts. E, como se pode ver da foto ao fundo do slide, ela já se encontra em estado bastante avançado, com mais de 98% das obras já concluídas. Eu trouxe aqui algumas fotos, que já são de quase um mês atrás, mas elas demonstram o avanço das obras. E, no final do mês de outubro, houve a descida do rotor já da unidade geradora 3. Sobre o aspecto processual da obra, e no que se relaciona a esta demanda, em 14 de outubro foi emitido o parecer de acesso pelo ONS, e a assinatura do custo ocorreu em janeiro deste ano. Já vislumbrando uma possível antecipação na entrada em operação comercial e seguindo os prazos definidos no procedimento de rede, São Manuel solicitou a revisão do parecer de acesso no início do ano, em maio deste ano. Em julho, no início de julho, o ONS, então, emitiu a revisão do parecer de acesso, e, em meados de julho, foi assinado o aditivo ao custo, contendo a data de 6 de outubro, como data prevista para a primeira sincronização da unidade geradora 1. Mas a autorização da ANEL só pode ser concedida para o início da realização dos testes a partir do dia 10 de novembro deste mês. Aqui eu faço apenas uma observação, que é todo esse procedimento de inclusão de datas, de definição de datas no custo, ele está previsto dentro do procedimento de rede, e ele é um requisito para a emissão da DAPR pelo ONS, que é um documento necessário à liberação da operação em teste. Quais foram os motivos que impediram o início da operação em teste em 6 de outubro? Foram motivos que, no nosso entender, fugiram do nosso controle, até mesmo porque o que foi possível, o São Manuel fez, o que estava a seu alcance foi feito. E nós enfrentamos algumas dificuldades já no início do enchimento do reservatório. Nós estamos enfrentando um período de estiagem grande, como todos sabem. E o período de junho a agosto é um período notadamente seco, que este ano foi ainda mais seco. A ONS reduziu a retenção no reservatório de colíder, para garantir uma geração mínima de telespires. E essa situação só foi normalizada no final de setembro. São Manuel, nesse contexto, solicitou uma redução da vazão mínima defluente. E este pedido só foi autorizado pela ANA no começo de outubro. E, a partir de então, se pôde começar o enchimento do reservatório. Além disso, no começo de outubro, também houve uma queda de oito torres da Matrinchã, na qual São Manuel está conectada. E isso impediu a realização dos testes na linha de transmissão, e, por consequência, a emissão da DAPR pelo ONS. A situação só foi normalizada no início de novembro. E a DAPR, inclusive, foi concedida no dia 7 de novembro. E o enchimento do reservatório de São Manuel, já nesse período seco, ocorreu de forma concomitante ao de colíder. Ou seja, foi inviável o início da sincronização da máquina na data prevista lá em maio deste ano. Nós trouxemos aqui alguns precedentes que já foram apreciados na diretoria da ANEL. Dois precedentes. Um deles envolvendo um consumidor livre, que teve a resolução autorizativa ao acesso à rede básica suspensa por uma medida judicial. E, nessa situação, se entendeu como devida a suspensão do custe e, por consequência, o pagamento dos encargos de uso. E o outro precedente é de um agente de geração também, que teve o fornecimento de gás suspenso, ou seja, não poderia gerar. E, nessa ocasião, se entendeu que a impossibilidade de geração e o pagamento pelo uso geraria um ônus excessivo ao agente. E se reconheceu, então, a possibilidade de reduzir o montante contratado. Na verdade, foi firmado um custo temporário e com efeitos retroativos à data do pedido do agente. Enfim, para concluir, o que se pede é que se conheça e se reconheça os esforços que vêm sendo enviados por São Manuel para antecipar a sua geração e a disponibilidade de energia ao sistema. E que os motivos trazidos ao processo, e aqui relatados e expostos, juntamente com os precedentes já apreciados na diretoria, sejam suficientes para suspender o pagamento dos encargos de uso do sistema até a data da efetiva sincronização. Era o que eu tinha. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar interposto pela empresa de energia São Manuel em face à decisão do P.A. Dona Nacional do Sistema com vista à suspensão do pagamento do encargo do sistema de transmissão EUX referente à usina hidrelétrica São Manuel. Em relação ao mérito, conforme já pacificado nessa agência, são requisitos para o diferimento de medida cautelar a presença simultânea do Fumes Boniúris e do Perículo Imora. Em outras palavras, deverão estar presentes a ver a semelhança do direito e o fundado receio de dano irreparável do edifício de reparação. A justificar a fumaça do bom direito, o agente alega que é plausível o adiamento da cobrança do EUX, já que não poderá fazer uso do sistema de transmissão, em vez que não conseguirá atender as datas fixadas para a sincronização e entrar na operação da UG1 da usina, e justifica que teve dificuldades recorrentes da época climatológica desfavorável o enchimento do reservatório da OHS Santo Antônio e enchimento concomitante do reservatório da OHE Colíder. Ainda menciona a queda de oito torres de linha de transmissão da ATP Norte. No tocante ao perigo da demora, alega que a fundada temor de que a cobrança se dê até 30 de outubro, com prejuízos ao agente. No entanto, não há como se considerar cautelar pretendida, no que diz respeito a fumaça bom direito, as dificuldades enfrentadas pelo agente são prima face majoritariamente integrantes da ala ordinária de seu contrato, configurando-se em risco próprio do negócio, e a classificação de qualquer desses eventos como extraordinário dependeria de apuração detalhada, presente-se o contraditório e a ampla defesa do que não é possível em sede cautelar. Além disso, a documentação acostada aos autos é muito semelhante à que foi colocada na apresentação. É uma descrição de fato, sem a explicação da construção do nexo de causalidade, identificação do dano, os efeitos, da porquê que seria superviniente. Então, com o material acostado aos autos, não tem como fazer essa análise. E então, ausente a fumaça do bom direito, até seria desnecessário avaliar o perigo da demora. Mas, de qualquer forma, não haveria risco de prejuízo alegado pelo agente. Se comprovado em processo específico a extraordinariedade de qualquer evento danoso, cabecear uns ajustes ou conversações adequadas. O primeiro item de hoje foi exatamente esse, com o Gairo Santo Antônio. Você trazendo os fatos, a gente identificando aqui os elementos que poderiam ser considerados para justificar isso no mérito, é possível fazer a adequação e ressarcir os eustes nas faturas seguintes. Então, diante do exposto, considerando que com os processos 48.500.0057.14.2017.56, voto pelo indeferimento da medida cautelar interposta pela empresa de energia São Manuel, com vista à suspensão do encargo de uso do sistema de transmissão e o UCHE referente à usina hidrelétrica OHS São Manuel. E aqui tem um ponto para a discussão com os senhores. A gente poderia acabar a decisão aí e ele entra no processo específico sobre o contraditório. Ou já que ele já, ou a gente já ingressou com o pedido, Então, eu seria estabelecer um prazo de 15 dias a contada publicação do despacho para que a empresa, caso queira, apresente à superintendência de concessão e autorização de transmissão, SCT, elementos para que a solicita sobre o mérito do pedido, respeitado, contraditório e a sua defesa. Eu não sei se é o caso, mas efetivamente a gente está negando que não tem elemento. E como é um pedido cautelar, tem que ser rápido. Aí, o que os senhores acharam é melhor. A gente pode manter o item B ou simplesmente negar o cautelar e encerrar o processo. É o voto. Em discussão, bem, aqui eu penso que poderíamos tirar o item B, porque fica até estranho você determinar um prazo para ele entrar com o pedido. Claro, se ele quiser, mas se ele quiser, ele pode entrar a qualquer momento. Pode. Então, na verdade, eu acho que poderia, e aqui fica claro, até pela discussão, pela sua proposição aqui de encaminhamento, que é evidente que o caminho correto para analisar o mérito é esse, ele instruir um processo com os elementos, tanto do excludente como o nexo, enfim, demonstrar da forma que entender mais pertinente e requerer junto a superintendência de construção de distribuição e transmissão, autorização e transmissão, para que haja uma análise de mérito lá por parte da área. Eu acho que eu penso que podia tirar o item B. Concorda? Concorda. A gente retira o item B e termina lá em cima. E aqui também só um comentário de ordem geral, exemplo do que fiz lá no caso de Belo Monte, mas aqui exatamente é diferente, evidente, o comentário, mas eu queria só registrar aqui um, enfim, um reconhecimento do desempenho do empreendimento, do empreendedor, porque realmente é um projeto importante, um projeto estruturante diferente de tantos outros que nós temos tido dificuldade em ter que lidar com a situação de atraso, aqui é uma situação que o empreendedor está fazendo o esforço e está com grande chance de conseguir, tem lá essas dificuldades que foram aqui alegadas, mas de antecipação da entrada em operação de um projeto estruturante. Então, isso é digno de registro e até do reconhecimento da forma como tem sido conduzido lá o empreendimento. A gente sabe que desafios também é o que não faltaram lá, exemplo de outros projetos estruturantes, mas lá houve realmente uma diligência e eu acho que uma competência no encaminhamento do assunto sorte que certamente entrará na pior das hipóteses na data assumida no contrato, mas com essa antecipação já sinalizada. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pelo indeferimento da medida cautelar interposta pela empresa de energia São Manuel com vistas à suspensão do pagamento do encargo do uso do sistema de transmissão USTE referente à usina hidrelétrica São Manuel. E aí para por aqui e ficando, claro, que se desejar que seja analisado o mérito da questão, caminha, instrua um processo junto à SCT. Mas isso não faz parte da decisão. Ok, próximo aí. Tchau.